Olá, boa noite pra você que está ligado com a Lagoa TV. A gente vem nesse momento trazendo pra você as informações atualizadas da área da segurança pública. A gente tem alguns fatos que merecem ser destacados a nível de região. Aqui em Lagoa Vermelha, na região norte do estado, as últimas horas foram tranquilas, podemos assim dizer. Houveram ações de patrulhamentos, abordagens e de fiscalização. Já pela nossa região, pessoal, a gente começa com vacaria nos campos de cima da serra. Dois homens foram presos na noite passada, após tentar subornar policiais que estariam com mais de R$ 87 mil. Num primeiro momento, numa primeira abordagem, foi abordado o motorista e o passageiro. Ambos acabaram apresentando informações de onde vieram, para onde iriam, desencontradas. Com essas informações desencontradas, a polícia, então, acabou percebendo que algo estava errado. Acabou fazendo uma busca no veículo e encontrando esta sacola com mais de R$ 87 mil. Sendo feita a abordagem, novamente, aos dois indivíduos, eles acabaram relatando que o valor era do chefe e que eles estariam indo até Esmeralda comprar verduras para vender no município de Guaporé. Como essas informações não estavam ligadas uma à outra, a polícia resolveu apresentá-los até a delegacia de polícia de vacaria. No trajeto, eles acabaram confessando que o valor utilizado seria para comprar cigarros contrabandeados e encaminhar e distribuir esse cigarro com notas frias na região metropolitana. E, para que a polícia não prendesse esses dois indivíduos, poderia ficar com parte do dinheiro, cerca de R$ 50 mil. Mesmo assim, foi dado voz de prisão a ambos apresentados na delegacia de polícia de vacaria. Falando em vacaria também, a polícia civil acabou prendendo um traficante no bairro Jardim América. A polícia civil cumpriu o mandado, esteve no local e acabou prendendo esse homem de 30 anos, já com diversos antecedentes criminais, apresentando ele na delegacia de polícia e recolhendo-o no presídio estadual de vacaria, onde fica a disposição da justiça. De vacaria, a gente vai para Tapejara. A polícia civil ontem cumpriu o mandado de busca e apreensão e mandado de prisão no município de Tapejara. Cerca de 20 policiais com mais de 7 viaturas cumpriram, nas primeiras horas da manhã, esses mandados. Seis pessoas em Tapejara e uma pessoa que está presa no presídio de Getúlio Vargas. Ambos ligados ao tráfico de drogas naquela cidade, na cidade de Tapejara. Após ser feito aí essa abordagem nessas residências, os policiais encontraram grande quantidade de droga, peças inteiras, outras fracionadas, além também de dinheiro, balanças de precisão e armas. Como se pode ver nessas imagens fornecidas pela rádio Tapejara. Todo esse material e os presos encaminhados à área judiciária, dois deles levados ao presídio de Getúlio Vargas e os demais para o presídio de Passo Fundo. E pra gente fechar, a gente vai pra Barracão, aonde a brigada militar acabou prendendo duas pessoas pelo furto de um suíno. A polícia foi informada, por volta das 16 horas, de que um porco havia sido furtado de uma propriedade. A polícia, de posse dessa informação, desse crime de abgiato, iniciou o trabalho de buscas. Por volta das 18 horas, os policiais localizaram o animal já abatido, cortado, separado as peças e já sendo embalado. Diante do fato, foi dado voz de prisão aos dois indivíduos. Ambos já possuem antecedentes por furtos e falso testemunho e agora também por esse outro furto cometido. Foram apresentados na delegacia de polícia, no município de Barracão, e vão responder por esse crime em liberdade. A carne apreendida foi encaminhada para o médico veterinário, que a atestou estar apta para o consumo humano, sendo então devolvida ao proprietário. Ponto final na nossa Blitz Policial. Voltamos amanhã, a partir das nove, na Rádio Lagoa FM. Um abraço a todos e até lá.